Eita, tá bonitão, família Ó, vou puxar um grito que eu criei especialmente Pras amigas que se foram, fechou? A Jéssica, a Venenosa, a Beth, a Amanda Cês tão no coração pra sempre, mais ou menos assim, ó Estrela, depois que morre, nunca deixa de brilhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você para de brilhar, a gente brilha por você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vão, 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 vão Cê falou de uma mina que já se foi E sem maldade até lembrou é do mineiro Com certeza, mano, não faço direito E com certeza se você tá falando burro no queixo, não Não faço de leixo, vou te atacar E a Tena, mano, eu já explico de onde cê veio É, cê veio lá do grego Vou te explicar, mano, mano, até eu te dou um beijo Vou ter que falar, cê é morfão, eu sou a era Com certeza, mano, a deusa do caos Que já mexe com seu peito É o devaneio, com certeza, mano, isso é o caos Que vai tá te atacar, cê não entende? Porque a era veio muito, é a herpes Sem maldade, mano, vou ter que atacar Porque isso, mano, eu não matei o Hermes Você não matou o Hermes, parceira Mas se cê quer me mandar essa rima, cê inova Cê até quer falar que você é a era Mas seu erro na ponte foi não ter sido a era nova E aí é bem complicado, mas desculpa te falar Que eu vou bater nessa MC Porque eu vou te diminuir Falou que vai me dar um beijo, então sustenta Que minha mina tá ali Cuidado, mas cê sabe que a gente se breca Hoje eu vou te entregar o mais ponte Minha ponte vai efeito magno Cê sai careca, ó Só brincadeira Pra perceber que eu sou ligeira Ai, carinha, a puta aqui Yes, família, muito barulho pra esse primeiro round Caralho, menor, meu Deus Seis abraçam, sejam justos Porque começou, muito barulho A minha esquerda para corto Muito barulho, a minha direita para a Atena Atena 1 a 0 Mas avisa pra ela que tudo que vai Quem terminou Levante a mão geral, levante a mão geral Mais ou menos assim Mais ou menos assim 3, 2, 1 Vou bater nessa sua cara de paisagem Percebi que sua rima boa é uma milhagem Quer me bater? Você tá de sacanagem Você não matou Hermes Porque cê não passa mensagem Aí é complicado Mas cê não entende Que Atena rimando no beat Ela sempre é nota 10 E cê não chega aos meus pés Porque eu tô voando alto Como se tivesse água nos pés Aí cê não pega a visão, fusão Que eu tô voando alto Isso pra você é péssimo Cê tá vendo minha evolução Porque eu curti o Quintana Mas preferi morar no décimo É Cê tava nos andares já Foi muito passado Sem maldade meu freestyle já é calmo Porque sem maldade é de veracidade Se cê não sabe é o Hermes É Deus a ver Locidade porque minha mente já tá milhão E eu falo mano essa terra não era Eu falo isso porque mano Eu tô travando Sem maldade mano a ideia é venenosa Eu falo que eu só era porque é junção venenosa É raridade mano esse é o rarinhão Cê pode dizer certeiro que eu não tiro o chapéu E aí família muito barulho pra esse segundo round Cês ouviram as rimas Sejam justos Porque aí começou Muito barulho a minha direita Para Atena Muito barulho a minha esquerda Para corto Atena para a próxima fase Muito barulho para corto Atena para a sua família E aí corto gostei da sua rima Gostei do seu trampo Aonde eu te encontro? Corto fácil Segue lá tem todos meus trampos O MC, fotografia tem tudo lá Se não segue lá E aí família muito barulho pra corto Muito respeito